Fala galerinha! Nossa receita hoje é um delicioso brigadeiro, bem facinho de fazer. Bora pra receita! Aqui estão os ingredientes. 3 colheres de sopa bem cheia de achocolatado em pó, usei o Nescau. 2 colheres de sopa de margarina e uma caixinha de leite condensado. Misturo tudo e levo ao fogo médio por aproximadamente 12 minutos até o brigadeiro desgrudar do fundo da panela. Esse é o ponto, tá gente? Então, desgrudou do fundo da panela, desliga, vou mostrar aqui pra vocês, e espera estriar, enrola, faz as bolinhas, passa no chocolate granulado e tá pronta essa delícia. É isso aí, um beijo, um cheiro, fiquem com Deus e até a próxima receitinha. Valeu!